Bom dia amigos lagartixas e jacarés Meu nome é Edson Ferretumeira Esse é o canal sem folho Estamos hoje no papiando Do diário Número 13 Fala da vinheta Casinha 211 Magistério Lá na frente tem uma casinha branca com azul E mais na frente tem uma divisão De moirões ali de madeira Aqui seria o fim A zona urbana de Magistério Uns 200 metros na frente Aqui fechou 6, 250 E hoje são 12 Hoje são 12 Ritmo leve Quarta-feira eu rodo uns 6 Um ritmozinho um pouquinho mais forte Só pra soltar Não treino mais corrida E corrida só sábado De tarde Não, meu percurso tá TTT 22,800 Musculação Faço hoje de tarde exercício de musculação Somente os exercícios técnicos Se não os acessórios Quarta-feira eu faço também E quinta eu faço também E eu descanso sexta Até sábado da tarde Bom Essa é a minha semana Volto a falar com vocês daqui um pouquinho mais Na chegada lá em casa Até É isso aí amiguinhos Encerrou mais um treininho 12 concluídos Hoje de tarde tem musculação Uma semana que baixa O volume da carga de trabalho Pra 70% E semana que vem Porrada 90% Feito? Já sabe O que acontece agora? Proteína Com maltodextrina Fui Fiquem bem Tenha um bom dia